Saca só, esse Orca é o programinha barra linguagem sequenciamento, então basicamente ele é a coisa que gera MIDI Eu vou, não vou ligar agora para não fazer barulho, mas aí quando ele começar ele vai mandar MIDI para esse cara Que é um sintetizador, tem uma série de instrumentos aqui configurados Que eu posso escolher aqui numa lista gigante, a maioria deles não são sons muito bons, então tem que escolher bastante Mas dá para se divertir Aqui eu liguei, deixei o volume só desse cara ligado, esse cara está usando o soft Basicamente essa pecinha aqui é o que manda MIDI Aí tem uma série de... eu não sei usar esse troço direito, então provavelmente está sendo muito ineficiente Mas eu coloquei umas coisinhas aqui para ter uma variação melógica engraçada Aqui está indo até 10, por isso que está o 5x4 acidental aqui Vamos ligar outras coisas Mas eu não vou botar o volume cheio, porque eu quero que esse cara que é meio baixinho fique no volume parecido com as outras coisas Eu já tenho anotado aqui o que eu testei Esse aqui é o D Então esse aqui é o baixinho, né? Cadê? O D-Pace Esse aqui é o que eu acho que é um efeito meio estilôo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Esse não vai ter... esse não vai ter... esse não vai ter... esse não vai ter... Esse não vai ter algo errado aqui Não, esse é mais baixo... esse cara aqui... o que é que é esse cara aqui? Ah, isso é uma percussãozinha aleatória também... meio ambientosa... Esse aqui é um putz putz para ter uma coisa mais regular... Bom, aqui basicamente eu tenho 3 instrumentos... eles estão desincopados porque tem um offset que eu não sei resolver ainda Eu tive que fazer no olho, parece que eu caí uns... mas eu tentei fazer uma sequencia de acordes Aqui eu vou colocar um volume um pouquinho menor, nos mais agudos também Eu acabei de perceber que as notas estão colocando tipo um tempo, né? Um tempo... Estão a efeito desgraçado também É isso aí... Acho que fica mais legal começar tudo ligado, puta... Não dá pra fazer tudo ligado... Eu tenho que salvar... Deixei isso por último Um pouco mais... Mas... Isso é tipo... Como um telsonar de motocicleta... Tja, vou deixar aqui... Tja, tja...